Me Disseram Na Sua Ausência Sei Que Vou Sofrer Demais Não Me Conformo Em Ficar Aqui Sozinho Certamente Encontrou Outro Alguém Que Lhe Oferece Uma Vida Confortada Eu Lhe Ofereço Um Amor Sincero E Puro Mais Conforto Eu Não Lhe Ofereço Nada Por Eu Ser Pobre Vou Perder Os Seus Carinhos Essa Traição Não Me Sai Do Pensamento Vai Desprezar Nossa Casinha Pobrezinha Vai Procurar Um Luxuoso Apartamento Vai Desprezar Nossa Casinha Pobrezinha Vai Procurar Um Luxuoso Apartamento Por Eu Ser Pobre Vou Perder Os Seus Carinhos Por Eu Ser Pobre Vou Perder Os Seus Carinhos Essa Traição Não Me Sai Do Pensamento Vai Desprezar Nossa Casinha Pobrezinha Vai Procurar Um Luxuoso Apartamento Vai Desprezar Nossa Casinha Pobrezinha Vai Desprezar Nossa Casinha Pobrezinha Vai Procurar Um Luxuoso Apartamento Vai Desprezar Nossa Casinha Pobrezinha Obrigada.